Nesse vídeo eu quero explicar rapidinho o que está acontecendo. Estão falando muito na mudança da circulação em vórtice polar, que o vórtice pode desviar os ventos e o Brasil ficar muito quente. Isso é uma grande besteira. Então eu vou explicar o que está acontecendo e o que já aconteceu no passado. O vórtice polar, aqui pegando essa animação da NASA, que é feita pelo hemisfério norte, mas no caso do hemisfério sul, o vórtice polar em torno da Antártica é muito mais intenso. Vocês notam que inicialmente esse vórtice segue um círculo de latitude e depois de um certo tempo ele quebra e forma esses grandes meandros, que são quatro a cinco ondas em torno do planeta Terra nessa latitude. No cavado da onda entra ar polar. E na crista da onda, olhando então do Equador em direção ao polo, entra ar tropical. A interface entre o ar polar e o ar tropical é chamada de frente fria. Essas são chamadas ondas de Rosby. Então o que aconteceu é que o jato polar ficou bastante estável durante esse período de 1976 a 2005. E dessa forma o ar polar fica aprisionado nesse meio tempo. O polo, como tem muito pouca umidade, vai perdendo radiação infravermelha para o espaço e vai esfriando. Ao mesmo tempo, a região tropical, entre 23 graus e meio norte e 23 graus e meio sul, que constitui 50% da área do planeta Terra, ela vai se aquecendo porque o sol só viaja nessa faixa de latitude. Vai aquecendo, aquecendo e chega um ponto e que a diferença de temperatura entre a região tropical e a região polar é muito grande. E aí o jato se quebra, formando essas ondas, que obviamente do lado do cavado entra ar frio, vindo do polo, ar frio e seco em direção ao Equador. E do lado tropical, ar tropical quente e úmido vai para os polos. Esse período foi o período de 1946 a 1975 e eu creio que está se repetindo agora a partir de 2006 até 2035. Isso foi muito bem representado pelo cientista russo George Van Gengen, que criou o chamado Índice de Circulação Atmosférica, que é essa linha fininha aqui, desde 1891. O índice ocorre 4 anos antes de haver variação na temperatura, que é essa linha aqui mais grossa, temperatura média global. Vejam que de 1916 a 1945 o índice subiu, aumentou, derivada positiva, e o que ocorreu foi um aquecimento global. Isso porque quando o índice está positivo, existe muito pouca troca de massas de ar polar com massas de ar tropical. O ar polar fica aprisionado. Então, o planeta aquece, porque essa região tropical, 23 graus e meio norte, 23 graus e meio sul de latitude, recebe muita radiação e aquece o planeta. De 46 a 75, o índice decresceu, e a temperatura média global também decresceu. E aqui no Brasil, esse período frio terminou com a famosa geada de julho de 75, que erradicou completamente o café do norte do Paraná, Londrina. Foi a pior geada que nós tivemos nesses últimos 100 anos. E de 76 em diante, o índice voltou a subir, quer dizer, novamente pararam as trocas de massa de ar polar, a temperatura do planeta aumentou. Para vocês verem como a mídia realmente é sarcástica, vejam aqui na capa da revista Time, que naquele período, no início dos anos 70, em que predominava esse regime de trocas de massa de ar polar, a revista Time publicou The Big Freeze em 77, The Big Freeze de novo, sugerindo então naquele período que estávamos indo para uma nova era glacial. Terrorismo, alarmismo, mesmo que o fato não seja comprovado, a mídia quer vender, faz esse alarmismo todo, e naquela época dizia-se que ia para uma nova era glacial. Já a partir de, como vocês viram, em 76 e 77, começou a aquecer, e agora virou Global Warming, só que esse Global Warming dizem que é produzido pelo homem, quando na realidade, nesse período aqui, nós já temos imagens de satélites que mostram que houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens, e reduzindo a cobertura de nuvens global, entra mais radiação, aquece os oceanos, e os oceanos aquecem a atmosfera. Nós temos então um ciclo de 60 anos, 30 anos aquecendo, por conta de não haver trocas de massa de ar polar mais frequente, 30 anos esfriando, quando as frentes frias são mais frequentes, as massas de ar polar. Então, se nós mantivermos esses ciclos, que aparentemente se estabeleceu aí desde 1850, a gente espera então que o índice vá cair, e que se tenha umas novas ondas de ar frio, que de fato tenha acontecido, em que, nesse caso, o ar frio faz com que os invernos nas regiões fora dos trópicos se prolonguem, fiquem mais longos, ou seja, começa antes setembro, outubro, e termina depois, março, abril. E na região tropical, como o caso do centro-oeste brasileiro, nós vamos ver o período seco, vai ficar mais seco, com uma redução do número de dias com chuva, e a alta pressão deve persistir, atrasando o início da estação chuvosa. Isso já aconteceu no passado, 1946, 1975, e se continuar esse regime estabelecido há 150 anos atrás, então, nós vamos esperar que haja realmente um resfriamento global nesse período até 2035. E o fato de as marés estarem mais intensas, de haver ressaca, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fato de que o plano da órbita da Lua está chegando no máximo de sua inclinação, em março de 2025, e a Lua comanda as marés e as correntes marinhas, e nós vamos ver, ao longo da costa brasileira, marés mais altas nesses próximos meses, começando provavelmente agora, em março. Então, o plano da órbita está na sua inclinação máxima, em 28,6 graus de latitude norte-sul, e deve persistir, provavelmente, durante o ano todo de 2025. Então, era isso que eu queria dizer e espero que tenha esclarecido que, na realidade, as pessoas falam muita besteira sem saber o que está acontecendo.